Tinha muita gente falando sobre o Messi, o grande Messi, que cansa de ganhar títulos. Cansa de ganhar, ganhou mais um, né? Mais um. É, o campeão está mal. Então, nós temos até um videozinho da comemoração. Vamos acompanhar. A festa, né, da torcida, depois da vitória no final de semana, ganhou de 1 a 0 o décimo título dele. E aí eles comemoraram. O jogo foi no Camp Nou, foi meio sofrido esse jogo, né? Mas muito tranquilo. Outro Real perdeu de novo. Real, Neuzidane está dando jeito. E aí o Marcelo ganhou mais uma vez. Não sei se o treinador vai permanecer, porque não é do mesmo nível dos outros. Mas com relação a Messi, mais um grande ano dele. E de novo é o favorito, é o melhor jogador da... Olha, o Paco Gento foi quem mais ganhou títulos na Espanha. Do Real Madrid. Tem duas, tem duas. Tem duas, né? Claro que faz parte da história do futebol. Cinco Xenhol e Mundial. E agora, o Messi só está atrás dele. Não é pouca coisa, né, Flávio? Vamos ver. Não, espera aí. Você, por exemplo, deixa eu aproveitar, já que nós falamos do Neymar, né? Você comparar o Messi com o Neymar, é a mesma coisa que comparar o Barcelona com o senhor Noguerópolis. É verdade. É um abismo tão grande de diferença. É uma coisa séria isso. Porque quando surgiu... Normalmente, quando apareceu o Neymar, tinha vários orelhutos que apostavam que ia ser o melhor do mundo. Mãe Fares, o quê? É, alguns orelhutos. Normalmente, quando joga o Brasil e a Argentina, dá, gente. Melhor do mundo, viu? O argentino é melhor, é mais educado. Porque o Neymar vai ser o melhor do mundo. Então, você comparar o Messi com o Neymar, hoje é um abismo. É, não pode. É Barcelona com o Nogueró. Não dá. O tempo vem provando. Mais ou menos o Brasil e a Argentina. É um Denilson melhorado. Como é que eu falava? Um Denilson melhorado? Falava. Mas não é exageroção. Calma, desculpa, Denilson. Pera aí. Desculpa, Denilson. Olha lá. Denilson ganhou a Copa do Mundo. Não põe essa foto aí que ele chora, Vandele. O Denilson foi campeão mundial. Já tem negro pedalando aí. Desculpa, Denilson. O Denilson foi campeão mundial. Jogou nove anos na Espanha. Foi campeão mundial. E eu ofendi o Denilson comparando com o Neymar. Para, para. É verdade. Para, para. Ele sabe jogar bola. Só precisa pôr a cabeça no lugar, eu acho. Só. Mas, de qualquer maneira... Essa combinação é importante para quem quer vencer, né? Exatamente. Só isso. Eu acho que... Olha o que eu vou falar. Você viu o Denilson com 23 anos, não viu? O Denilson com 23 anos, mas era muito melhor. Eu vou falar um negócio aqui. É, você quer comparar a campanha do Denilson? Não, não, não. Quer comparar a cabeça do Denilson? Qual a bola? Tá. Cabeça é igual. Isso aí é piada. Cabeça é igual. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu sei que, eu sei que eu posso morder a língua. Mas eu falei, eu falei ontem para o Flávio Prado. Não. No nosso programa, no plantão de domingo, eu falei para o Flávio Prado o seguinte. Flávio, Flávio, eu falei assim. É, eu falei assim. Flávio, sabe o que vai acontecer? Claro que o Neymar sabe. Falei para o Flávio ontem, fora do ar até. A gente não tem segredos. A gente não tem. Flávio, acompanhe. A gente não tem segredos. Então, a gente pode falar. Eu e o Flávio conversamos ontem fora do ar. O Flávio, todo mundo sabe que ele admira o futebol. O Neymar admira o Neymar, conhece o Neymar, pegou no colo. E tudo isso é verdade. O que eu queria dizer, eu falei, Flávio, sabe o que acontece? Sabe jogar bola. Flávio, e é verdade. A gente, às vezes, exagera ou até brinca. Mas não é o gênero que vocês quiserem pensar. Sabe jogar bola. Na seleção brasileira, é ele mais 10. Acabou. Está tudo certo. Só que tudo isso que ele faz, o afastou. Eu não sei se eu posso encaixar a palavra definitivamente. Mas eu estou muito próximo de colocar a palavra definitivamente do troféu de melhor do mundo. Mas lógico que sim. Então, não, eu estou sendo cauteloso. Velho o Neymar já era. Então, mas não tanto pelo futebol, porque aconteceram tantas coisas. Ele perdeu o prestígio. Na Copa do Mundo, por exemplo, ele saiu muito menor do que ele entrou. Vou te falar uma coisa além. Vou te falar uma coisa além. Eu acho que foi muito preocupante o que aconteceu com ele. Só para crescer que é importante isso que eu vou falar. Bem importante. Quantas campanhas publicitárias no Brasil e no exterior também, você está vendo com o Neymar? Você é seguidor do Neymar? Sou seguidor. Ele só faz propaganda nas redes sociais dele. Quantas campanhas publicitárias no Brasil. Todas que ele quiser. Não. Depois que acabou a Copa, dobrou. Dobrou. Assustadoramente. Não, ao contrário. Dobrou. Ouçam, 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 ouçam o que o Neymar fala dos jovens do time dele. Vamos acompanhar. O balanço é de ser mais homem dentro do vestiário, mais unido. Todo mundo correr. Porque o que eu vejo ali é que tem muito jovem que é um pouco, não digo perdido no sentido disso, mas falta mais ouvidos do que própria boca. Então, eles têm que escutar mais do que falar. Às vezes, algum cara mais experiente fala, eles retrucam. Ou o próprio treinador fala, eles retrucam. Então, isso não é um time que vai longe. Então, não é um time que vai ter sorte no final. Então, a gente sempre acaba pecando nisso. Então, a gente tem que ter mais inteligência, né, de administrar isso, né, eles mais do que nós, né, porque a gente tem um pouquinho mais de bagagem. Então, eles têm que respeitar um pouco mais, têm que escutar um pouco mais. Da mesma forma, quando eu subi, eu respeitava, escutava, procurava aprender com os mais velhos. Então, acho que eles têm que seguir esse caminho também. Bom, 30 segundinhas para o Flávio e 30 segundinhas para o Nilson, que antes de eu falar que ia ter direito de resposta, eu preciso falar. Então, diga, Flávio. Eu só vou dar informação, não vou falar nada. A matéria de hoje, do France Futebol, se não me engano, o Mbappé está chegando atrasado dos treinos, ele está com... Está complicado para ele administrar o tamanho que ele ganhou. e a cabeça dele não está legal. Ele tem... Brigou com o técnico, ele não era assim, ele era um garoto tranquilo. E depois da Copa, e depois de um monte de situações novas, a cabeça dele parece cair um pouco do lugar. Não ele, ele, mas uma molecada do futebol lá do Paris Saint-Germain. E os caras mais velhos, eles se reuniram e falaram, ó, assim, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É isso, é sobre esse tema que o Neymar está falando. Legal. Fala, Nilson. Eu acho que o Mbappé não tem que buscar conselho nenhum do Neymar. Ele é péssimo para qualquer conselho. Ele tem o Buffon ali. Esse sim. O Buffon tem dado conselho para qualquer... Esse sim é um cara que, se ele for buscar um aconselhamento, ele está certinho. Buffon. O Neymar é péssimo para conselhar. E outra coisa, tem também muita dor de cotovelo do Neymar, porque o Mbappé, com 19 anos de idade, é campeão do mundo. Uma baita dor de cotovelo. Com 19 anos de idade. E essa coisa de dor de cotovelo do Neymar, o Brasil conhece bem. Eu só vou pegar uma esteirinha no que o Flávio disse. O Flávio disse um negocinho assim, ó. É, está ruim para o Mbappé, está ruim para o Mbappé, que ele está com a cabecinha um pouco problemática e tal. Ele brigou com o técnico, brigou com o técnico. Pede conselho para o Neymar. O Neymar chegou no PSG, ele fez o quê? Brigou com o Cavani. O cara pálida, brigou com o técnico, brigou com o Cavani, quer dizer que o outro está com a cabeça problemática, ele fez isso. O teu menino não tem a mão.